It's true love Eu sou uma pessoa, na verdade eu era, eu não sou mais essa pessoa que se pensava muito no amor romântico, né? Naquela época que eu queria conhecer alguém, queria namorar e tal, mas isso nunca acontecia e eu não entendia o porquê. E as pessoas só me procuravam realmente pra questão sexual. Tinham a convicção de que eu tinha que ser o gay ativo da relação. Justamente por ser negro, então as pessoas só pensavam nesse corpo pra ser o objeto. E eu lembro que quando eu comecei a realmente lutar contra isso, a dizer, não, eu sou bicha preta afeminada, fazer essa afirmação, começou a surgir outros tipos de abusos, outros tipos de pensamentos em relação a esse meu corpo, que era a questão do fetiche, queria ter esse fetiche na cama. Então eu passei por muitas relações desse tipo e eu achava que era normal, porque eu tentava cada vez mais buscar esse afeto que eu não tinha. Então eu realmente me jogava em relações em que eu era... E eu acho que o Afro-Bafo tem sido o meu porto seguro nessa questão, eu não tenho tanto mais pensado, assim, foi pensado justamente pra discutir questões de intersecção entre raça, sexualidade e gênero. Porque eu encontrei no Afro-Bafo uma família realmente que me dá esse afeto que eu precisava. E também pra desconstruir esse conceito de amor romântico que a sociedade acaba nos impondo, que a gente tem que buscar o amor, que a gente tem que buscar o príncipe encantado. E hoje pra mim, depois de passar por tantas coisas e pensar e amadurecer, eu vejo que dá pra pensar em amor de uma outra forma. E hoje pra mim, depois de passar por tantas coisas,